Olá galera, vamos aí para uma aula de atendimento ao cliente, né? Sou a professora Bruna e vou trabalhar aqui com vocês dois conceitos de atendimento ao cliente, ou melhor, né? Duas formas de a gente atender ao cliente. Porque quando eu falo de atendimento ao cliente, eu até coloquei, já deixei aqui no quadro, nós temos dois tipos de cliente em uma organização sempre. Nós temos o cliente interno e o cliente externo, tá? E os dois são clientes. A tratativa que você tem com o seu cliente interno ou o seu colaborador, será divergente da que você tem com os seus clientes externos. E aí o seu cliente externo pode ser seu fornecedor, né? A pessoa mesmo, o seu próprio cliente, né? Ou o seu comprador. Beleza? Então, a sua empresa é terceirizada e trabalha junto com você. Então, nós podemos ter vários aí clientes externos dentro do nosso atendimento ao cliente. Nós temos que saber tratar com esses dois públicos, tanto o nosso público interno, quanto o público externo. E as tratativas são divergentes, certo? E é isso que nós vamos ver, então, na nossa aula de hoje. Inicialmente, vamos falar do cliente de uma maneira geral, tá? O meu cliente, de uma maneira geral, ele vai estar diretamente relacionado ao negócio da organização, certo? A sua finalidade, o produto e serviços, né? De acordo aí com as suas normas e regras. E o atendimento ainda estabelece, dessa forma, uma relação entre o atendente, a organização e o cliente. Porque o que acontece? O atendente, você, quando está atendendo um cliente, é a última pessoa, né? Que vai ter esse acesso entre o destino final, a visão que aquela pessoa vai ter da organização e a própria organização, que a organização se propõe, o negócio que ela se propõe a fazer. E é você que vai estar ali transmitindo essa mensagem, tá? Então, isso é bem relevante, ok? Muito bem. Seguindo. O relacionamento com o cliente não é somente ter um contato, né? Mas, mover aí esforços estratégicos para que você consiga fidelizar, garantir o nível de satisfação. E aqui tem um ponto bem importante. Porque quando nós falamos de atendimento ao cliente, tem uma ligação direta, deixa eu colocar outra cor aqui, com satisfação. Eu posso atender o cliente uma vez, mas para ele voltar, ele tem que estar extremamente satisfeito, né? Ele tem que se sentir encantado. E é aqui que a gente trabalha o encantamento do cliente. né? É aqui que eu vou trabalhar. Porque aqui eu preciso agregar o que? Valor nesse atendimento. Quando eu agrego valor no meu atendimento, eu ganho competitividade. certo? E aí, eu tenho uma vantagem em relação a minhas concorrentes. Ou os meus concorrentes, né? Vantagem, tá? Então, o atendimento, ele pode ser utilizado de forma estratégica para criar valor para organização. Certo? Não é só o atendimento em si, né? Visando venda, mas sim agregar valor. E como que eu vou agregar esse valor? Então, eu preciso identificar, né? Os valores dos clientes. Esse vai ser o requisito para que eu oriente, então, sobre os desejos e as necessidades, buscando satisfazer essas necessidades para obter aí melhores resultados para a organização. Além disso, sempre que você atende um cliente, tem que ter muito cuidado com as primeiras impressões. Então, se você for ver, as matérias, elas são meio interligadas, né? No atendimento ao cliente, nós vamos usar comportamento, nós vamos usar a forma de etiqueta, a forma de você se apresentar, a própria comunicação. O porquê que isso vai estar sendo utilizado, né? Porque a primeira impressão, ela também fica para o seu cliente. Então, o primeiro atendimento é muito, muito, muito importante. E o pior de tudo, ou, né? Enfim, é fato. Quando você tem um mau atendimento, você presta um atendimento de forma que não é vista ou percebida de maneira positiva, 75% dos clientes não voltam a procurar a empresa no futuro. E, além disso, elas repassam esse mau atendimento. Ou deixam comentários, ou contam para os colegas, né? O que é extremamente ineficaz para a parte de vendas, né? E para que a empresa consiga atender de forma positiva, ou mesmo satisfazer novos clientes. Então, aqui, existe esse cuidado, tanto com a primeira impressão, quanto com a preservação do relacionamento com o cliente, né? É preciso que ele se sinta valorizado, certo? Há um bom atendimento, portanto, é aquele em que você demonstra querer atender a necessidade do cliente. Não que você ilude, né? Tem que ter um cuidado, porque iludir é diferente de encantar, né? Um bom atendimento, você causa encantamento. E como que eu mensuro um bom atendimento? Porque muito se fala, né? Ah, o atendimento é bom ou não é? Mas isso relativo ao quê? Né? O atendimento é bom ou ruim? Vai depender do tipo do negócio. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Fast food. Você espera que o atendimento seja como? Rápido, né? Por isso chama-se fast food. Geralmente não é, mas deveria. Então, por exemplo, o tempo médio de espera é uma boa medição de diagnóstico, né? Uma boa medição para avaliação se o atendimento é bom ou não. O tempo vale? Vale. Que é diferente do que você espera de um restaurante que você vai num domingo com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, enfim. E aí você vai para ficar bastante tempo lá. Então, você espera que lá o atendimento não precisa ser rápido, não precisa ser correndo, né? A pessoa pode vir na mesa várias vezes, te oferecer várias coisas. Porque ali você está disposto àquilo naquele momento. Então, ele te vende um outro tipo de serviço. Embora os dois sejam um ramo de alimentação, né? Então, não é a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu digo, depende muito do que você vende. Porque às vezes a gente fala, ah, é uma lanchonete. Vende o quê? Lancho é... Não, já foi-se o tempo em que as pessoas vendiam o nome do negócio. Ah, é uma empresa de mercado, é um supermercado. Eu vendo o quê? Vendo produtos de alimentação, vendo produtos. Ou empresa de roupa, eu vendo roupa. Não, você não vende roupa. Você vende um estilo. Você pode vender dependendo da marca, um sonho. Você vende uma conquista. Como assim, professor? Vende roupa, vende uma conquista? Às vezes sim, né? Dependendo da roupa que é, dependendo do valor que custa. Tem muita gente que tem sonho de ter tal bolsa, de ter tal carro, né? Então, às vezes, o que você vende não é só aquilo. Você vende a imagem da pessoa que está comprando aquilo, né? Para a pessoa, ela compra aquilo para passar uma imagem. Senão, ela compraria qualquer roupa. Senão, ela compraria qualquer carro. Senão, ela compraria qualquer sapato. Mas não, ela está comprando na sua loja, com a sua marca. Então, aquilo é porque você transmite algo que ela se identifica. Claro, muitas vezes, o preço tem que ser justo. Dependendo, nós estamos falando aqui, quando eu digo, né? De sonho, eu estou dando um exemplo aqui de coisas difíceis de alcançar, né? Então, muitas vezes, essas empresas, elas vendem isso. Porque, às vezes, a gente não compreende, assim, ó. Meu Deus, coitado dessa loja, vive as moscas. Mas, às vezes, uma bolsa vendida, garante o faturamento, é o faturamento de uma loja pequena de bairro, né? Então, assim, se tem que ter esse cuidado. Porque você fala assim, ah, não sei como fulano paga tanto nisso. Porque ela não está comprando isso. Ela está comprando o valor agregado naquilo. E o atendimento ao cliente, ele tem que entender que a pessoa que entra numa loja, que vende uma bolsa de 20 mil, ela não entra para comprar uma bolsa. Porque vende bolsas muito mais baratas, né? Então, você tem que entender que ali ela está comprando um sonho. É um sonho aquilo, né? Para muita gente, não é. É a mesma coisa. Muita gente ama pneu, né? Compra pneu de carro, paga fortunas dos pneus de carro. E aí, você diz, meu Deus, ou barbearia, que tem sinuca. É, só fazer a barba. Não sei para que esses homens vão lá, ficam jogando sinuca. Ele não vende fazer a barba. Ele vende o momento de distração. Aquele momento é o momento de relaxamento para a pessoa que está lá, né? Então, você tem que entender isso. O cliente, ele só vai conseguir se destacar. O cliente, não, desculpa. O vendedor, ele só vai conseguir ocasionar esse encantamento quando ele entender o propósito. O propósito não é a matéria, não é o que é vendido em material. É o sonho. A mesma coisa que vende serviço, né? Muita gente fala, ah, porque você vende cirurgia plástica. Muitas vezes, não. Não é cirurgia plástica. Né? O que você vende. É outra coisa. É outra, qual a necessidade? Que a pessoa que vai lá buscar aquele serviço ou aquele produto, ela quer se sentir completa, né? Quer suprir naquele momento. Então, é isso que precisa ser analisado. E a partir disso, é onde você consegue implementar os indicadores. Porque pensem bem, vou voltar ao exemplo da bolsa cara. Ou do pneu caro, ou do carro caro, enfim. Quem vai comprar uma bolsa cara, você acha que ela está preocupada com o tempo que o atendimento levou? Ela poderia passar o dia ali. Ela está realizando o sonho dela. Entendeu? Ela não quer que aquilo seja rápido, né? Ela quer que aquilo, aquilo ali é um momento de satisfação. Então, ela quer vivenciar o momento. Que é diferente, por exemplo, da hora que você está no centrão, começa a chover e você só quer um guarda-chuva, passar no primeiro lugar que tiver um guarda-chuva barato, para você conseguir chegar até o carro, chegar até o ônibus, chegar até onde for que seja. Então, aonde quer que seja. Então, assim, você tem que saber exatamente o que é o propósito da empresa, qual a necessidade do cliente, para aí você mensurar uma estratégia de medição para dar as estrelinhas, as famosas estrelinhas de satisfação. Que você tem lá no Google, né? Então, ah, está satisfeito ou não está satisfeito? Mas, satisfeito em relação ao quê? Ou em relação a quê? Né? Essa é a verdadeira pergunta. Tá? Então, nós temos aí alguns exemplos, né? De como mensurar esse atendimento. E aí, você tem tempo médio de atendimento, né? De espera, tempo médio de atendimento, taxa de abandono, quando são serviços, né? A gente tem aí, coitado das empresas telefônicas, mas enfim. As empresas de telefonia, né? Nível de serviço e a satisfação do cliente. Tá? São formas aí de você mensurar esse atendimento. Da mesma forma, algumas coisas prejudicam essa avaliação do atendimento. Não ter uma cultura de serviço, quando cada um atende de uma maneira diferente. A pessoa não se apresenta de maneira adequada. Ela não demonstra vontade de atender, né? Aqueles lugares que você entra e parece que a pessoa só falta pedir que você vá embora rápido, né? Ser inflexível. Não ter flexibilidade. Às vezes, as empresas têm muitas regras e não conseguem se adaptar aos clientes. Fugir das perguntas, né? Evitar responder dúvidas. Oferecer somente o que o cliente pede. Não oferecer, às vezes, ao complementar. Ter ferramentas obsoletas, né? Ou você chega e o sistema está sempre fora do ar. Um dia não passa cartão, outro dia não abre o cadastro, outro dia perder o cadastro, né? Tirar a atenção do comprador. Certo? Quando mais um consumidor chega ao mesmo tempo. Beleza? E isso acaba virando um círculo vicioso. Quando essas coisas passam a acontecer, a empresa começa a decair. E, às vezes, ninguém consegue entender por quê. Aquela empresa que, às vezes, você passa, abriu e, de repente, ela vai lá e fecha. Então, tem que ter, sim, esse cuidado. Certo? Aliás, é muito preciso que se tenha esse cuidado aí dentro do atendimento ao cliente. Agora, já separando entre o público interno e externo, porque, até agora, nós estávamos falando do cliente como cliente geral, né? Nós podemos dizer, então, que vão existir os dois tipos de usuário. Os usuários externos, que são os que vão receber os serviços e os produtos na versão final. E os internos, que são os que vão fazer parte da organização. Então, você tem aí na sua tela o ambiente interno, né? Aqui com a empresa. E o ambiente externo, né? Que é todo o restante. Certo? Dentro do público externo, eles vão ver a empresa como qualquer outra empresa. E quando o público interno, ele tem uma relação de interesse com a empresa, né? Porque ali ele está preso à empresa de alguma forma. Entretanto, esse tem uma interação entre esses dois públicos. Você precisa que o empregado, ou seja, o seu público interno, ele esteja satisfeito com a organização, para que ele reflita uma boa imagem para o público externo. Para que ele consiga vender bem a imagem da sua empresa, né? O interesse do público interno são, de certa forma, coincidentes com os da empresa. O do público externo, não. O público interno quer que a empresa fature para receber melhores salários, para ganhar uma comissão, enquanto o público externo, geralmente, quer pagar menos, né? A empresa deveria pensar no interesse do público externo, e não no da empresa, né? Na realidade, ela deveria pensar nos dois interesses, né? A dificuldade da empresa é sempre pensar nos dois públicos, conseguir conciliar o que é interesse do público externo e o que é o interesse do público interno. Outra visão que se deve ter é que o marketing que você faz para o público interno, ele não é o mesmo marketing que você realiza para o público externo. Vejam, quando você está no marketing externo, ele vai ser voltado para o cliente. O marketing interno é para o funcionário, colaborador, né? Então, aqui ele vai estar focado no produto ou serviço, e aqui ele está focado em promover a empresa. Como que você desenvolve o marketing externo? Por meio de técnicas de vendas. Como que você desenvolve o marketing interno? Com comunicação interna e endomarketing, né? A própria promoção interna da empresa. Como que você vai utilizar as técnicas de vendas? Por força de vendas. E aqui é aplicado pelos líderes da organização, né? O objetivo aqui é sempre a venda, e o objetivo do marketing interno é aumentar a motivação. Então, assim, quando você vai dentro de uma empresa, por exemplo, na área de recursos humanos, busca uma área de recursos humanos da empresa, você está buscando ali o público interno. E é o atendimento que a empresa presta para o próprio público interno, né? E é o público interno que vai aí atender o público externo. Então, é lógico que existe uma interação entre esses dois públicos. Por isso, existe essa importância de que sejam os dois públicos muito bem atendidos. Certo? Vamos fazer uma questão? O papel dos responsáveis pelo atendimento ao público é mais importante no relacionamento da instituição com seus usuários. O correto entendimento do significado de atendimento ao público com qualidade contribui para sua eficácia. Julgo as itens a seguir acerca da qualidade no atendimento ao público. O indicador da qualidade no atendimento é o grau de satisfação do usuário. Sim, é um dos indicadores, né? Próxima questão. Em relação ao tema qualidade no atendimento ao público, a cidade é a alternativa cuja ação descrita pode contribuir para a melhoria do serviço prestado por uma empresa. Alternativa A. Oferecer horários de funcionamento convenientes apenas para a empresa. Não me parece um bom negócio, né? B. Mostrar disposição para ajudar os clientes na fase pré-venda, mesmo que negligenciando o atendimento na fase pós-venda. Dispor de equipamentos obsoletos e precários. Mostrar segurança e agilidade ao lidar com problemas de serviço dos clientes. E manter funcionários apáticos e desmazelados. Desmazelados é ótimo, né, gente? Então, é lógico que a letra D, né? Mostrar segurança e agilidade aí ao demonstrar, ao tratar de problemas aí com os clientes. Eu sempre falo, todo mundo tem problema e as empresas também. O importante é quando você aponte o problema que a empresa busca solucioná-lo, né? Que não fica ali parada esperando um milagre acontecer. Certo? Então, vamos lá. Mais uma questão. Embora a prestação de serviços tenha como objetivo atender as expectativas dos clientes, algumas vezes é preciso lidar com a insatisfação. Todo cliente que reclama dá à organização a oportunidade de melhorar seus processos. Sobre os procedimentos adequados para lidarmos com a reclamação de um cliente insatisfeito, analise as afirmativas a seguir. Mostre interesse pelo problema apresentado ouvindo atentamente a reclamação. Tente solucionar o problema utilizando os recursos pertinentes. Comunique ao cliente que não há como solucionar o problema. Então, nós temos aí, né? Como corretas, há um e dois, né? Comunicar ao cliente que não há como solucionar o problema nunca é uma boa opção, né? Por mais que você não consiga a solução, você sempre tem que, pelo menos, demonstrar interesse em buscar, em pesquisar uma solução e em apresentá-la ao seu cliente. Certo? Vamos para mais uma questão de 2014. Ao elaborar um indicador, um profissional que trabalha com a prestação de serviços voltado para atendimento ao público, deverá considerar entre as variáveis necessárias a composição do indicador, a satisfação do cliente e a demanda atendida, que se vinculam, respectivamente, a qualidade e a quantidade. E aqui ele classificou o indicador, né? Ele deu duas classificações de qualidade e quantidade, que está correta, né? Satisfação do cliente é qualidade. Demanda é número. Número é quantitativo. Então, aí, números relativos, né? A quantidade, certo? Encerramos, aí, a aula, né? De atendimento. Bons estudos. E eu te encontro numa próxima aula.